É hoje que começa o torneio Interclubes mais importante do mundo. O EFA Champions League chegando. Fala, Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Olha, a gente é sempre muito bem tratado na cabine de transmissão do FIFA. Mas Champions League é outro nível. Alta gastronomia em forma de sanduíche. Hoje tem, hoje tem Manchester City. E Real Sociedad. Real Sociedad. Real Sociedad. Real Sociedad. Real Sociedad. Fase de grupos da UEFA Champions League, primeira rodada. Caiu um dos grandes jogos do menino Ney pelo Barça, rolou numa fase de grupos, né? Rolou sim, lá em 2013. Goleada do Barça em cima do Celtic, com três gols do Neymar. Esse time é famoso pela pressão na saída de bola do adversário. Vamos ver se vai ser assim hoje. Quando ela é bem feita, essa pressão alta acaba sempre forçando erros e gera oportunidades de gol, Thiago. Mas também exige muito da parte física. Essa é a escalação do time visitante. O esquema de hoje é o 4-5 ofensivo. Nós vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1 sim, Thiago. Entregou a bola de presente para o adversário. Cruzou para a confusão no meio da área. Tentou o cabeceio, pegou mal na bola para fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá para perdoar o ele. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Pode parar tudo. Hoje é uma boa oportunidade para ficar de olho nele. William José. Ele atravessa uma ótima fase. Já marcou quatro gols nos últimos três jogos. Portanto, não seria nenhuma surpresa se ele estupasse as redes no jogo de hoje. Vem pressão do Manchester City. Dá para cruzar. Davi Silva. Silva. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Bernardo Silva. Sérgio Agüero. Davi Silva. Bola enfiada, pode ser perigosa. Bola enfiada com categoria. Pegou o goleiro sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Escanteio de novo. Mais uma chance de jogar bola na área. Opa, preferiu a cobrança curta. Cruzou para a confusão. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Aparece a defesa no meio do caminho. Davi Silva. E esse primeiro golzinho estava maduro, Caio. Eles estão bem demais em campo, Thiagão. É continuar indo para cima para aumentar a vantagem. Um gol que estava no roteiro, Caio Ribeiro. Completamente. O time é mais forte e está criando as chances. Era só uma questão de acertar uma jogada. O Manchester City vai à frente no placar. Hector Moreno. Zurutuza. Iliarra Mendy. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Walker. Kyle Walker. Bernardo Silva. O time tenta a jogada ali na lateral. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Chance perigosa. Salve o goleiro a queima a roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Cobrança do Silva. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Sérgio Agueiro. Vem cruzamento para a área. Sane. E ela vai para fora. Quase saiu. Golaço de voleio. Para pagar o ingresso de novo. Foi abusado, mas tem que tentar mesmo. E ele pegou bem na bola. Saiu por muito pouco. Davi Silva. Sterling. Tem uma avenida para aproveitar o Manchester City. Já tem companheiro dando opção. Olha o Davi Silva. Fernandinho. Fernandinho pode bater dali. Spalma para longe. Bela defesa. Vai bater um escanteio. Manchester City. Bateu curto. Vem jogado ensaiada. Cruzou a bola para trás. Olhou para a área. Vai cruzar. Agueiro. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Dali, Caioba. Até você faria, viu? Eu queria dizer que entendi a sua ironia que você é um grande traíro. Mas vamos voltar ao gol. O segredo foi um bom posicionamento. E ele tira o perigo dali. E ele tira o perigo dali. Então, Fernandinho. Tentou o passe e errou feio. William José. Fernandinho. Del. Davi Silva. Boa abertura de jogo. Sané cruzou para a confusão no meio da área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Sterling. Que tabelinha para confundir a marcação. Falca feia. É para cartão amarelo, hein? E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. E ele jogou a bola para o mato. Ilha Ramendi. Elustondo. Arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Sérgio Agüero. Excelente passe do Agüero. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Fim de primeiro tempo e, por enquanto, o placar mostra 2 a 0. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. Bola rolando de novo nesta estreia de UEFA Champions League. Vamos ver o que os treinadores mudaram no vestiário. Fernandinho. Fernandinho. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Sterling. Davi Silva. Agüero com a bola. Silva. E é gol! Davi Silva. E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar. Caiu, mas com respeito, né? Ah, tem a questão da puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. Tiagão, costuma chamar a responsabilidade sem medo. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Bernardo Silva. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Que chance tem o Bernardo Silva. É escandeio para o City. Número 19, Leroy Salomé. Para ser rejeitado por número 26, Real Madrid. Batida do Davi Silva. Fabián Del. A vantagem no placar deixou todo mundo relaxado. Olha aí que chance perdida. Fernandinho. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Ele recebe ajuda. Bernardo. Davi Silva tem a bola. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Olha aí o jogo de xadrez entre os treinadores. Temos mudanças nos dois times. Gondogan. Gondogan. Sterling. Ah, perderam a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ele tem opções por ali. Cruzamento para o meio da área. A bola carimbou o zagueiro. Tem gente se preparando para entrar no time da casa. Já, já. Está saindo o Davi Silva, Kai. Jogou bem, Thiago. Eu, sinceramente, não tiraria ele de campo, não. Meteu o gol. Está com confiança. Seria importante para confirmar a vitória. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Hernandes. Sterling. Olha que linda a bola enfiada. Walker. Tem até zagueirão na área, hein? Bela partida de Hercuna, Guero. Está comendo a bola, Caio. Thiago, grande atuação. Dá uma olhada aí nas finalizações dele. Está chegando muito bem. A bola bate no travessão. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Fernandinho. Kevin De Bruyne. Bundogan. Lance perigoso. A bola está no quarto de círculo. Vai vir a cobrança. Bola para o meio da bagunça. Chegou a defesa para afastar dentro da área. De Bruyne. Tem uma boa chance no escanteio. Manchester City. Bateu curto. Veio jogada ensaiada. Cruzou a bola para trás. Está prendendo demais a bola. Tem gente livre. Walker. Fernandinho. Fernandinho. Kevin De Bruyne. O juiz para o jogo é falta. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. E a Nuzay. Corpo a corpo a disputa pela bola. Oi, Arzabal. William José. Bola enfiada que pode levar a perigo. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Apareceu muito bem a defesa. Falta pouco tempo. A vantagem no placar é confortável. Jogo tranquilo até agora. Sérgio Agüero. Kevin De Bruyne. Passe por cima. Vamos ver se a jogada sai. E ele está botando o goleirão para trabalhar, Caio. Está jogando com personalidade. Ótima atuação até aqui. Kevin De Bruyne. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Elostondo. Rubem Pardo. E a Nuzay. Cruzamento para o meio da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Kyle Walker. Fernandinho. Gundogan. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. É um time que não prende a bola, Caio. É difícil marcar uma equipe assim. A defesa vai ter que correr muito hoje. Gundogan. O jogo está acabando e o time continua em cima. Gundogan. 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 Ilha Ramendi. Juanmi. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Cruzou buscando a primeira trave. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo de soco. Derrota na estreia da fase de grupos. Ninguém no time vai estar feliz com esse resultado aí, Caio. Não estão, não. O time precisa vencer o próximo jogo para respirar. Eles não entraram nessa competição europeia para ficar na fase de grupos, Thiagão. Sérgio, aguenta. Ei, caio. Mediores de Mossas Veja também. A We're atlaver as ruas. Veja. Tchau.